Na esfera processual, eu escrevi o curso de Direito Processual do Trabalho com uma visão atual, didática, também na mesma conotação de procurar apresentar ao leitor toda a pesquisa, o estudo que eu já realizei nessa matéria e apresentando então aqui uma visão atualizada de acordo com o novo Código de Processo Civil, mas também uma reflexão, vamos dizer assim, que traga as diversas correntes a respeito das questões que surgem na esfera processual trabalhista. Então é um curso que, vamos dizer, tem toda uma teoria geral a respeito do processo do trabalho, mas que também vai tratar de modo específico a respeito das várias situações que surgem no processo do trabalho. Nós temos então aqui um livro que procura apresentar ao leitor um estudo sistemático, abrangente do processo do trabalho, desde a ação trabalhista individual, dissídio coletivo, tutela meta individual na justiça do trabalho, com esse enfoque atualizado, uma vez que com o novo CTC várias situações novas têm surgido na esfera trabalhista.